Oi pessoal, Patrícia Ângelo aqui e essa aqui é mais uma aula do nosso curso gratuito em comemoração aos 80 mil inscritos no canal e hoje eu vou te ensinar como criar uma página de captura de forma facinho e bem rápida, utilizando os recursos que a Egoi oferece pra você, tá? Se você ainda não assistiu as outras aulas desse curso gratuito, desce aqui na descrição que tem uma playlist completa aqui pra você e todos os links citados nesse curso gratuito tá aqui na descrição desse vídeo também. Bom, então bora aqui pra telinha do meu computador. Eu já estou aqui logada na Egoi e pra você criar uma página de captura, você vai vir aqui nesse menu e vai clicar em captar e aqui você pode ver que a Egoi te oferece várias opções pra você captar contatos, a página de captura, formulários de captura, formulários de WhatsApp, onde você pode colocar um ícone do WhatsApp direto no seu site. Ela oferece aqui uma opção de anúncios pra você criar um anúncio direto no Google Ads através da Egoi, notificações push, que é pra celular e a partir disso aqui você também consegue captar clientes e notificações de web push, que é pra você também captar clientes através daquelas notificações que aparecem ali na tela na hora que alguém tá navegando pelo seu site, tá? Na hora que a pessoa entra no seu site. Bom, então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar uma página de captura. Então aqui você tem algumas opções, se você já tiver alguma página criada, você pode vir aqui e clicar em Ver Todas pra você fazer gerenciamento de páginas, editar, enfim. E aqui é o que a gente vai usar hoje, então eu vou clicar aqui em Criar, ele vai perguntar aqui qual é a opção que a gente quer, é essa mesmo, Página de Inscrição. Depois disso, nós vamos vir aqui embaixo, vamos selecionar qual é a lista. Eu vou selecionar aquela lista que eu criei na aula anterior, que é a lista de aula teste. Vamos clicar aqui em Avançar, depois disso. Aqui ele oferece pra gente se você quer criar uma página do zero, se você quer utilizar os modelos da Egoi ou se você quer importar uma página pronta, tá? Eu gosto de usar os modelos da Egoi porque isso facilita bastante a vida da gente, porque aí você só vai editar cores e textos, tá bom? Então vou vir aqui, vou clicar em Modelos da Egoi, e aqui ele mostra pra mim todos os modelos, modelo de restauração, modelo de escola, store, corporativo, tem vários modelos aqui. E o modelo que a gente vai escolher é esse aqui, ó. Vou clicar aqui, você vai escolher o modelo que tiver de acordo com a sua estratégia aí, tá? Eu escolhi o modelo de e-book, que é o que a gente vai utilizar como exemplo aqui nessa configuração. Bom, aí ele trouxe aqui pra mim uma prévia da página, claro que ela não vai ficar assim porque aqui ela tá encolhidinha a tela, tá? É só uma prévia. E aqui você pode colocar aqui e-booking X, tá? Você coloca aqui, ó, algum nome que tá relacionado à recompensa digital que você vai entregar. Configura aqui o idioma e clica em Avançar. Depois disso ele abriu aqui as opções, tá? O nome interno que a gente configurou, o idioma, e aqui eu posso fazer a configuração do link. Lembra que nós criamos lá atrás nas outras aulas um CNAME de páginas pra gente criar páginas aqui? Foi esse aqui, ó, lp.guiameunegocioonline.com.br. Então, nós vamos selecionar esse aqui pro nosso domínio, o nosso link da página ficar mais bonito. Esse campo aqui não é possível editar, tá? Ele não deixa, ó, editar esse campo. E aqui você pode colocar alguma coisa, tá bom? Aqui você pode colocar e-book gratuito. E aí o meu link vai ficar assim, lp.guiameunegocioonline.com.br. Essa parte aqui, que é da ferramenta. E aqui o final e-book gratuito. E aí você pode copiar esse link aqui, vir aqui, abrir um bloco de notas no seu computador e colar isso aqui pra você utilizar depois pra divulgar. E não se preocupa com isso que depois você consegue pegar o link também, tá bom? Não se preocupe. Aqui você pode adicionar o nome e a página. Aqui você pode colocar aqui, página de captura. Que é pra você identificar que isso aqui é uma página, tá? Não um formulário. E aí aqui você pode colocar uma descrição dessa página. É opcional. Você pode colocar aqui quais são as palavras-chave dessa página. Que são as tags relacionadas à recompensa digital que você vai entregar. Você pode colocar aqui um ícone. Que é a 5.com. Que vai aparecer como quando você abre um site. Por exemplo, quando você abre o guiameunegocioonline.com. Que é o meu site, marketing digital descomplicado. Abre lá pra você tipo uma lampadinha, sabe? Uma ideia. Que é como se fosse uma ideia. E aí é isso que vai aparecer lá em cima. Se você não configurar nada. E você estiver usando o WordPress. Que é o recomendado. Vai aparecer o símbolo do WordPress. Então aqui você pode colocar uma 5.com. Aqui ele fala qual é o tamanho. Ó. 32 por 32 pixels. E aqui você vai adicionar uma imagem. Que é pra compartilhamento nas redes sociais. Quando a pessoa compartilhar essa página. O que vai aparecer? Então você pode colocar a logo da sua empresa. Você pode colocar a sua imagem. Se você for a sua marca pessoal. Enfim. Tá? Aqui você faz as configurações. Você pode ligar as visitas dessa página ao Google Analytics. E aqui você precisa colocar o código do seu Google Analytics. Tá? Eu não vou me aprofundar nesse assunto. Mas é só você ir lá na sua conta do Google Analytics. E pegar o código que começa com o A. E aí colar esse código aqui. Aqui você pode adicionar o pixel do Facebook. E aqui você pode incorporar um HTML externo. Que esteja relacionado a algum tipo de configuração. Por exemplo. Integrar com outro serviço. Tá? Sistema de tracking. Chat. Esse tipo de coisa. E é aqui que você vai fazer todas essas configurações. Eu não vou fazer isso aqui agora. Mas se você sentir necessidade. Você pode fazer. Feito isso. É só clicar aqui em avançar. Pode ver que aqui em cima ele te dá três opções de visualização. Ou seja. A página criada aqui. Ela é responsiva. Tá? E aí ele vai te mostrar aqui. Como que vai ficar para computador, tablet e celular. E aqui ela já vem pré-definida. Por exemplo. Aqui você pode colocar o seu site. Você pode excluir. O que você achar que deve excluir. Se você quiser ver a página inteira. É só você clicar aqui. E ele vai mostrar para você. Como que ela vai ficar. Se você quiser ver a página ainda. Você pode clicar aqui em salvar. Por exemplo. Guardar. E depois você clica aqui em ver a versão real. E aí ele vai abrir uma nova aba no seu navegador. E você vai poder ver como que ela ficou. E aí a gente vai fazer as configurações aqui. Por exemplo. Aqui eu vou colocar o nome do meu site. Coloquei aqui guiamenegócioonline.com.br. Aqui você pode colocar a logo. E aqui é só você procurar na sua galeria. Eu vou selecionar a minha logo aqui. Vou clicar em abrir. E ele vai carregar aqui para mim. Vai aparecer aqui. Prontinho. O logo está aqui. Aqui é o número de telefone. Caso você trabalhe com WhatsApp. Você pode adicionar esse número de telefone aqui. Eu vou excluir. Porque eu não quero que apareça isso aqui. Aqui você pode colocar qual que é o título do seu e-book. Aqui eu vou colocar aqui. E coloquei aqui como iniciar no marketing de afiliados em nove passos simples. Você seleciona tudo isso aqui. Pode colocar em negrito. Pode colocar em tálico. Se você quiser. Eu deixei aqui em negrito. Depois aqui. Preencha o formulário e recebe esse e-book gratuitamente. Você pode deixar dessa forma mesmo. Primeiro nome. Aqui eu tiro essa parte de telefone. É só você clicar em cima do item. Para você excluir alguma coisa. Aí aqui eu vou tirar o telefone. E aí se você quiser trabalhar com SMS, mensagens, esse tipo de coisa. Você pode deixar o número de telefone aqui da pessoa que ela vai receber SMS. WhatsApp é outro tipo de formulário. Bom, aqui eu deixei só para nome e e-mail. Deixei aqui como download mesmo. Mas se você quiser editar isso aqui. É só você vir aqui. Clicar em aspecto. E aqui você vai editar tudo. O widget. Qual que é a largura do widget. Quais são os espaçamentos que ele deixa tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui você define a cor de fundo. Você pode colocar uma imagem de fundo se você quiser. Eu não vou colocar porque eu acho que não fica muito legal. Porque aí você desvia um pouco a atenção da pessoa e fica meio confuso para algumas pessoas. Aqui você pode definir o alinhamento de texto. Se você quer do lado ou se você quer em cima. Aqui você define a cor do texto. Quando você clica em cima ele vai mostrar aqui para você várias opções. Eu vou deixar em preto mesmo. Que eu acho que fica mais elegante e mais fácil a leitura. E aqui você define o tamanho do botão de inscrição. Que é esse botãozinho aqui. Tá? Você define o tamanho dele aqui. E você define se você quer o botão redondinho. Que eu acho bem bonitinho. Também fica legal. Se você quer ele só com as bordas arredondadas. Ou se você quer ele quadrado. E aí ele vai mostrando aqui para a gente como que fica. Eu vou deixar assim redondinho. Aqui você pode editar a imagem. Eu vou procurar uma imagem aqui no meu computador e já volto. Bom, eu escolhi aqui a imagem do meu e-book gratuito. Na imagem você pode adicionar um link. Mas para a página de captura eu não recomendo que você faça isso, tá? Aqui você pode clicar em aspecto. E aí você vai editar o tamanho dessa imagem. Cor de fundo. Aqui em estilo das imagens. Você pode ver se você quer que ela fique no centro. Aqui em largura é onde a gente configura o tamanho. Vou colocar assim porque eu quero que ela fique um pouco maior. Essa imagem está pequena. Eu vou ver aqui se tem uma imagem um pouco maior. Vou ver essa daqui. Ela é um pouco maior do que as outras. Essa ficou bem melhor. Aí aqui para visualizar a gente pode fazer isso aqui. Aí já ficou mais legal, né? Ficou mais bacana. Essa parte aqui de cima, se você quiser, você pode deletar, tá? Aqui embaixo você pode colocar o título. Por exemplo, o que você vai encontrar nesse e-book. Você pode colocar esse tipo de título. E aqui você vai configurando. Por exemplo, aqui ó. Isso aqui é uma imagem. Você vai colocando os ícones aqui e vai colocando os textos, tá? E aí ele vai ficando dessa forma. Isso aqui é só para você editar. Aí aqui tem uma frase. Tem o rodapé do site. Onde você tem que colocar políticas de privacidade. E aí você linka isso aqui para políticas de privacidade do seu site, tá? Por exemplo, aqui ó. Ele te dá essa opção de link. Quer ver? Ó, você pode selecionar isso aqui. E clicar aqui. E escolher aqui HTTPS. Se você trabalha com HTTPS. e aí colocar o link aqui da políticas de privacidade do seu site, tá? Isso é muito importante. Porque isso é uma exigência da lei aí que protege os dados do consumidor. Aqui você vai colocar o nome do seu site. E aqui você vai editar de acordo com o seu produto aí que você está divulgando, tá? Com a sua recompensa digital. E aí como que fica aqui agora? Ó, eu quero te mostrar o que você pode fazer aqui. Por exemplo, você quer adicionar um marcador de tempo aqui. Você pode arrastar ele para cá, ó. E colocar ele aqui, por exemplo. E aí você vai fazer a edição desse marcador de tempo. Por exemplo, isso aqui cria um gatilho de urgência. Um gatilho de que a pessoa precisa baixar essa recompensa digital em tanto tempo, tá? E aqui você vai fazer a configuração. Por exemplo, em que data termina essa contagem. Aí você clica aqui no calendáriozinho. Vou colocar aqui dia 11. Aqui você pode colocar o horário. Eu sempre gosto de deixar meia-noite mesmo. Aqui já está configurado. Mas aí se você configura o horário dele, eu fuso o horário de acordo com o local que você está. Eu estou aqui em São Paulo. Idioma português. Você pode colocar um link na ScoutDow. Mas não tem necessidade na página de captura. E aqui em aspecto você vai configurar o widget. Você pode colocar ele para a tela inteira. E aí ele fica assim, ó. E aí como eu coloquei ele aqui dentro desse campo aqui do formulário de cadastro, ele vai ficar logo aqui abaixo. Eu acho que essa é a forma mais certa de fazer, tá? Aí se você quiser que ele pegue toda essa parte aqui, você tem que arrastar ele aqui, ó. Você clica aqui e você coloca ele para cá. E aí ele vai ficar grandão assim, ó. Tá vendo? Aí quando você vê a página inteira, ele aparece dessa forma. Você também pode, eu acho mais legal você deixar ele do jeito que eu falei ali para você, tá? Você deixar ele aqui dentro do formulário de inscrição. Você pode também colocar ele aqui em cima, ó. Aqui em cima, tá? E aí a pessoa vai ver logo de cara esse gatilho de urgência. E aí aqui você vai fazer as configurações. Você pode colocar um link. Em configurações de aspecto você pode colocar imagem de fundo, pode mudar a cor de fundo. Aqui você pode editar qual que é o tipo de marcador de tempo que você quer. E aqui ele oferece para você outros três tipos aqui, ó. Por exemplo, você clica aqui e escolhe esse aqui. Ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Você pode escolher a fonte de texto que você quer aqui, tá? Dá para fazer bastante coisa. Dá para brincar bastante com essa ferramenta aqui. O tamanho do texto que você quer. Você pode colocar maior se você quiser. Você pode colocar aqui a cor do círculo. Você pode colocar a cor de acordo com a identidade visual da sua página que você está criando. O contorno. Você pode colocar contorno ou não. Eu não gosto de contorno. E a largura do formulário, tá? Bom, outras coisas que você pode fazer aqui, por exemplo. Você pode adicionar um vídeo. Por exemplo, em vez de uma imagem aqui, você pode colocar um vídeo. Aqui, ó. E aí vai ficar dessa forma aqui. Não, foi lá para cima. Vamos trazer ele para cá, ó. E aí você vem aqui, coloca o link do vídeo que você quer. Por exemplo, você pode colocar um vídeo de apresentação, enfim. Algum vídeo que você ache que vai facilitar com que a pessoa baixe a sua recompensa, tá? Um vídeo de apresentação, mostrar um pouco o que a pessoa vai aprender dentro da recompensa digital, enfim. Aí vai de estratégia para estratégia. E aí você hospeda esse vídeo lá no YouTube, pega o link do vídeo e coloca aqui. Por exemplo, vou entrar aqui no meu canal do YouTube, vou pegar o link de um vídeo qualquer meu que tem aqui. Entrar aqui na aba de vídeos. Vou pegar o link da última aula que a gente fez aqui, ó. Clica em copiar o endereço do link. Depois eu venho aqui e colo esse link aqui, ó. Colar. Tá? Aí ele vai abrir o vídeo aqui para mim. Tem que dar um Ctrl V, tá? Se você clicar em colar, ele não vai abrir o vídeo para você. E aí aqui já vai aparecer o título do vídeo, tudo direitinho aqui, tá? Em aspecto, você pode definir aqui qual é o estilo do vídeo. Você pode colocar um contorno, você pode configurar a largura, o alinhamento. Se você quer ir no centro, na esquerda ou na direita. Em widget, você também configura aqui a largura. Você pode deixar ele mais largo aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai ocupar um pedação da página, ó. Fica bem bonito com o vídeo, tá vendo? Fica bem legal. E aí aqui, você configura o espaço vertical. E aí eu vou deixar um pouquinho mais de espaço aqui do texto de cima. Pode aumentar um pouquinho mais esse espaço, para ele alinhar um pouco mais com o formulário aqui. E o espaço horizontal, vamos deixar um pouquinho do espaço aqui. E aí você pode configurar a cor de fundo, colocar a imagem de fundo. Mesmo rolê que eu já falei para você antes, tá? E aqui o estilo do vídeo que eu já te mostrei. Fora isso, a Egoi também te dá outras opções aqui, ó. Ele te dá a opção de colocar um botão. Você pode adicionar outro formulário, você pode adicionar um separador, colocar um código HTML, por exemplo. Lembra lá que eu falei para você que você poderia colocar o ID do pixel do Facebook lá no comecinho? Você não precisa fazer isso se você não quiser. Você pode vir aqui em qualquer lugar da sua página, vir aqui, adicionar o código HTML e lá pegar o pixel do Facebook lá dentro do Facebook Ads, do seu gerenciador de anúncios. E aí você vem e cola esse código aqui. Esse código vai ficar invisível e as pessoas que visitarem essa página não vão ver, mas elas serão marcadas como visitantes da página de captura, tá? Então, se você usa essa estratégia, é interessante você colocar. Além disso, você tem aqui os widgets avançados. Você pode colocar aqui suas redes sociais, tá? Não precisa ser aqui, só estou mostrando um exemplo, tá? Você pode colocar lá embaixo no rodapé da página. E aí aqui você vai configurar. Você vai configurar o nome, você vai configurar o link, você vai configurar o ícone. Se você quer colocar o Instagram, se você quer colocar o Facebook, se você quer colocar um e-mail de contato, enfim. Você vai colocar aqui. Eu, com uma estratégia de negócios, de vendas, não recomendo que na página de captura tenha esse tipo de coisa, porque a pessoa precisa estar focada no que ela quer consumir, na dor que você vai resolver, e fazer o cadastro dela o mais rápido possível, tá? Porque, na verdade, quando você trabalha com captação de leads, é isso que você quer. Você quer as pessoas dentro da sua lista, para que você consiga ajudar essas pessoas a solucionar os problemas dela, e, consequentemente, comprar o produto que vai resolver de uma vez por todas os problemas dessas pessoas, tá? Que vai solucionar a dor principal dessa pessoa de uma vez por todas, tá bom? Então, o principal objetivo da captação de leads é essa, tá? Então, a sua página de captura não precisa ter muita coisa. Se você quiser, inclusive, no meu caso, se fosse para mim criar uma página agora para o meu negócio, eu excluiria essa seção aqui, ó. Excluiria e deixaria a minha página dessa maneira aqui, tá? E aí, se você quiser visualizar, vamos visualizar ela para ver como ficou. Vamos clicar aqui em guardar, que, na verdade, salvar. Se você tiver com a sua ferramenta em português do Brasil, vai ser assim que vai aparecer para você. E vamos vir aqui e clicar em ver a versão real. E aí, ele abriu aqui para mim numa nova aba, a gente vai ver como que ficou a nossa página de captura. E ela ficou dessa forma, tá? Com o vídeo aqui, você pode colocar aqui, como eu já te falei, um vídeo de apresentação. Aqui, você pode colocar algum elemento aqui para descer um pouco mais esse formulário, tá? E aí, eu vou colocar aqui um espaçamento aqui em cima. Ó, vou vir aqui e vou colocar um separador. Mas ele vai colocar em tudo, não é isso que eu quero. Eu queria um só aqui. Aqui, ó. Tá? E aí, esse separador vai estar aqui. Aqui em cima, ó. Eu vou clicar nele. Aqui, você pode colocar largura, espaçamento, estilo da estrutura. Não, não é isso que eu quero. Eu quero separador. Cadê? Aqui. Clico nele. Aí, agora deu certo. E aí, a gente vai ver se consegue aumentar um pouco esse separador aqui. E aí, você pode deixar ele transparente, se você quiser, tá? Pode deixar ele sem cor, para ele não aparecer aqui em cima. E aí, a gente pode aumentar isso aqui. O espaçamento dele. O widget dele também, espaço vertical. Vamos aumentar, que eu quero que ele fique bem grandão aqui. Eu quero que ele desça o que for possível aqui, esse formulário de inscrição. Deixa eu ver como tá ficando aqui. Ó, desceu um pouco, tá vendo? E aí, a gente vai clicar aqui em guardar. Prontinho. E vamos recarregar essa página. Vamos ver como ficou agora. Ó, desceu aqui. Esse título, se você quiser, você pode colocar ele full aqui na página. Também dá para a gente fazer isso. É só a gente clicar aqui e arrastar, ó. Pronto, ele ficou na página inteira. Tá vendo aqui, ó? E aí, se você quiser, você pode pegar esse separador, duplicar ele aqui. E fazer o seguinte. Você pode vir aqui e colocar ele aqui em cima do vídeo também. Vamos pegar ele aqui. Pegar um aqui e colocar aqui em cima do vídeo, para a gente ficar com tudo certinho. Aí, eu vou excluir esse aqui, ó. Porque agora eu quero que fica tudo alinhado aqui, ó. Vamos ver se ficou. E aí, aqui a gente vai editar esse separador, porque agora ele tá muito grande. Vamos voltar aqui e vamos colocar assim. Tá certo? Tá certo? E aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Esse aqui, se quiser, pode aumentar um pouco a fonte. Vou aumentar aqui. Eu posso também colocar assim. Espaço horizontal eu posso deixar assim, porque eu quero que o texto fique quebrado, tá? Eu posso também editar isso aqui, ó. E dar um enter. E aí, o texto vai ficar mais quebradinho ainda. E aí, aqui, colocar uma letra maiúscula. Vai ficar mais bonitinho. E aí, a gente clica aqui em salvar. Você tem que ser exigente na hora que você for criar as coisas para o seu negócio, tá? Porque a primeira impressão é a que fica. Então, você tem que ser exigente. Pode descer um pouco mais esse texto, se quiser, e diminuir o separador. Bom, vamos lá. Vamos pegar o separador. Eu vou duplicar ele aqui. Vou pegar um aqui, vou subir ele aqui, ó. Vou colocar ele em cima do texto. Vou pegar esse aqui. Vou editar ele aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Espaço vertical, diminuir um pouco. Diminuir bem, na verdade. Vamos ver agora como ficou. Ok, salvou. Vem aqui e atualizo a página. É. Eu acho que ele salvou o cache do navegador e tá ficando desse jeito. Mas não tem problema. Bom, e aí vocês podem ver que o link ficou desse jeito aqui. Ficou um link bem amigável, tá? E a página de captura ficou assim. Bem, só lembrando que essa é uma página de captura só de exemplo. Você pode fazer muito melhor do que eu fiz aqui. Eu tenho certeza disso. Você pode adicionar mais elementos aqui que digam para as pessoas sobre o que é a sua recompensa digital. E aqui foi só um exemplo, tá? E a Egoi, ela disponibiliza vários tipos de páginas de captura. Bom, depois que você fizer isso, você vai clicar aqui em avançar. Aqui você vai definir o idioma atribuído aos contatos que vão se cadastrar nessa lista. Você pode associar a tag. E aqui você pode colocar aquela tag que a gente criou, que é baixou o e-book que a gente criou na aula anterior. Aqui você pode configurar o comportamento dessas pessoas. Se ela vai ver uma mensagem dizendo obrigado pela inscrição. Ou se ela vai ser redirecionada para algum link. Por exemplo, uma página de agradecimento, tá? Aí você pode colocar aqui que o contato não vai receber ou vai receber um e-mail de confirmação. Aí fica a seu critério, tá? E aqui é a mesma coisa. Quando o contato já existe na sua lista, qual vai ser o comportamento da ferramenta que você quer em relação a esse contato que já existe? Por exemplo, a pessoa baixou outra recompensa ou teve acesso a outro conteúdo gratuito que você ofereceu e está vindo aqui de novo para baixar outro que você esteja oferecendo. Isso é bom, é um ponto positivo. A pessoa gosta do seu conteúdo, tá? Você só precisa converter essa pessoa em cliente. E aí você pode fazer da mesma forma. Ser encaminhado para um link, por exemplo, uma página de agradecimento. Aí depende da estratégia que você estiver trabalhando, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer as configurações aqui. E aqui nas opções de avançadas, você pode configurar parâmetros de URL. Mas eu não uso isso aqui e não vou entrar nesses detalhes, porque isso aqui é uma coisa mais técnica, tá? Depois que você configurou tudo direitinho, você vem aqui, clica em avançar. Ele não está deixando para mim, porque eu deixei aqui em branco, tá? Então eu vou colocar aqui ver a mensagem, mas você configura de acordo com a sua estratégia. Clique em avançar. Aqui você vai conferir tudo que está aqui certinho. Se você não estiver de acordo, você clica aqui em editar e edita. E depois de confirmado, tudo certinho, você clica aqui em confirmar. E prontinho. Aí aqui ele fala para você se você quer postar essa página de captura nas suas redes sociais. Você pode fazer isso aqui através da ECOI. Ou se você quer impulsionar com o anúncio de Google Ads. Aí para isso você tem que fazer o upgrade na conta. Porque lembra que a gente está usando aqui 30 dias grátis? Então, aí ele não libera essa funcionalidade para a gente, tá? Eu vou clicar aqui em fechar. E prontinho, a nossa página está aqui. Bom, eu espero de verdade que essa aula tenha te ajudado. E peço desculpas pela aula longa, mas é que eu preciso mostrar para você realmente o detalhe, o passo a passo de como que funcionam as funções aqui da ECOI, tá? Porque se for para eu vir aqui e mostrar para você, só você clica em um, dois, três botões, está tudo pronto. Essa não seria eu te ensinando como fazer algo, tá certo? E se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vai aqui na descrição que tem uma playlist completa aqui com todas as aulas desse curso gratuito aqui, tá certo? Bom, eu te vejo na próxima aula. Fica com Deus. Até lá. Tchau. 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 Tchau.